Olá, mais uma quarta-feira, um novo vídeo, uma nova reflexão, uma satisfação ter você aqui acompanhando o nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos abordar os dois estados em que podemos experienciar a vida. Isso acontece por uma célula, isso acontece para os organismos, incluindo nós, seres humanos, e até mesmo as organizações. Mas sobre as organizações, eu gravarei um outro vídeo especificamente sobre elas, que nós postaremos em breve no canal Nortes TV. Então você pode ficar atento também ao canal da Nortes, porque sempre está saindo alguns vídeos lá voltados mais para as organizações. Aqui nós vamos nos deter mais as duas formas de experienciar a vida em todos os aspectos, que seja no casamento, na nossa saúde, na nossa carreira. Uma célula só consegue viver em dois tipos de estado. O primeiro estado é o estado de autoproteção. Então a célula se protege, ou seja, ela entra num estado de defesa, de autodefesa. O outro estado é o estado de fluidez. É um estado em que a célula cresce, prospera, se desenvolve. Então, de acordo com o contexto, você pode colocar uma célula num lugar, num ambiente bem nutritivo, e ela se expande, ela abre as suas organelas, ela vai em busca de expansão, de conexão, de prosperidade. Se você coloca uma célula dentro de um contexto mais ácido, negativo para ela, o que ela faz? Ela se fecha, ela começa a se proteger. Ela vai fazer com que as suas membranas criem uma proteção para que ela possa conseguir sobreviver. Ela entra num estado de sobrevivência, enquanto no outro ela está num estado de desenvolvimento. Isso acontece com uma célula. Mas isso acontece conosco. Ou nós estamos vivendo um estado de estresse, que é um estado em que nós temos dor, é um estado que tem sofrimento, é um estado que tem medo. Ou nós estamos vivendo um estado de fluidez, um estado que estamos aprendendo, nos desenvolvendo, temos entusiasmo, temos paixão. Então, são dois estados diferentes. A primeira reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos é o seguinte. Se a gente analisar os últimos 30 dias, vamos analisar os nossos últimos 30 dias. Nós passamos mais tempo vivendo num estado de estresse ou num estado de fluidez? Então, essa é uma reflexão muito importante. Onde é que nós estamos passando mais tempo da nossa vida? Num estado de estresse, que tem dor, sofrimento, preocupação, ansiedade, tristeza, raiva, frustração. Ou num estado de fluidez, que tem prosperidade, abundância, paz, harmonia, alegria, amor, compaixão. Outra reflexão. Quando alguma coisa dá o que a gente chama de errado, quando alguma coisa não acontece como nós gostaríamos, para que lado nós vamos? Nós vamos para um estado de fluidez ou entramos num estado de estresse? Ou seja, diante de uma adversidade, para onde você vai? Percebe que isso determina muito sobre a qualidade de vida de uma pessoa? Se eu passo a maior parte do meu tempo num estado de fluidez, e quando alguma coisa acontece diferente do que eu gostaria, eu consigo me manter num estado de fluidez, eu vou não só ter muito mais saúde, mais condições de manter relações incríveis com as pessoas que convivem comigo, como tenho ainda muito mais chances de encontrar soluções sustentáveis para continuar o meu processo de crescimento e prosperidade na vida. Por outro lado, se eu passo a maior parte do meu tempo num estado de estresse, eu me torno uma pessoa mais ácida, eu me torno uma pessoa com mais espinhos, com mais proteção, casca grossa. Na hora que acontece uma coisa diferente do que eu gostaria, eu me torno ainda mais ácido. Naturalmente, não só esse tipo de química dentro do nosso organismo gera doenças, como também esse tipo de química de emoção dentro dos nossos organismos faz com que a gente piore a qualidade das relações com as pessoas com as quais convivemos. É muito importante a gente analisar sobre o estado que nós passamos a maior parte do tempo. E aí aprendemos estratégias e metodologias para nos mantermos num estado de fluidez. Você fala assim, Gilberto, na sua avaliação, qual é a primeira coisa importante para uma pessoa entrar num estado de fluidez? A primeira coisa mais importante na minha avaliação é a pessoa aprender a viver no momento presente, viver no agora. Até gravamos um vídeo especificamente sobre respiração, ensinando uma técnica e a importância da respiração para que a gente possa entrar num estado de fluidez. Mas a coisa mais importante, depois que você faz isso, é exatamente aprender mais sobre você, ter um autoconhecimento profundo, para te desenganchar de memórias, programações, condicionamentos que ainda te fazem entrar num estado de estresse. Ou seja, por que uma pessoa fica ansiosa? Porque ela sente medo. Por que ela ainda sente medo? Porque ela ainda tem inseguranças, despreparo dentro dela. Na hora que você vai se conhecendo, na hora que você vai aprofundando o olhar dentro de você, você vai começando a aprender o que tira você de um estado de fluidez e te coloca num estado de estresse. E aí você aprende a resolver isso, voltando você para um estado de fluidez. Com o tempo, você vai passando a maior parte do tempo num estado de fluidez. E mesmo quando as coisas saem de um jeito diferente do que você gostaria, você volta para um estado de fluidez. Nesse momento, nós conseguimos construir uma condição de vida extraordinária, para que a gente possa experienciar no dia a dia, seja lá o que estiver acontecendo, com uma alegria e uma leveza incrível. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão, um novo tema. Sinta-se à vontade para você participar aqui, deixando o seu comentário, fazendo a sua pergunta, solicitando novos temas. E também, se você achar que é pertinente esse tipo de reflexão para mais alguém, compartilha. Se você ainda não estiver cadastrado em um dos nossos canais, se cadastre aí. Eu te indico que você faça o seu cadastro, a sua inscrição no YouTube, porque lá você tem acesso a uma qualidade melhor dos vídeos e também você tem todos os vídeos organizados. Nós temos mais de 80 vídeos publicados com conteúdos e pode ser que alguns deles possam ser muito útil para o seu dia a dia ou para mais alguém que você gostaria de compartilhar esse tipo de informação. Então, ao se inscrever lá, você recebe um e-mail direto te informando quando um novo vídeo foi publicado. Toda quarta-feira, com certeza, mas em outros dias da semana nós também publicamos vídeos que são feitos e realizados para Nortos, que é a empresa que eu sou sócio e que tenho a maior alegria de estar lá com uma equipe extraordinária pensando em desenvolvimento humano e desenvolvimento de liderança. Então, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.